Oi meus amores, tudo bom com vocês? Amores, estou chegando em casa Agora são 10h30 da manhã Fui no posto Pegar o resultado dos exames Pera aí É a escada, meu Deus As pernas não aguentam não Deixa eu respirar aqui, gente, pera aí Prontinho, gente, cheguei em casa Deixa eu falar pra vocês Fui no posto Pegar o resultado dos exames Eu já fiz, gente Eletrocardiograma Já fiz eletrocardiograma Já fiz Todos os exames de sangue E ultrassonografia mamária Renata, por que você fez todos esses exames? É pra maquiadura? E não, gente, é exame de rotina Que a médica clínica pediu E que A ginecologista pediu E já fiz o preventivo também, gente Né? Só que o preventivo ainda não chegou O resultado Aqui só chegou o resultado mesmo Do meu Exame de Do meus exames de Eletrocardiograma Aqui, ó O meu eletrocardiograma chegou Mas o preventivo ainda não chegou E os exames de sangue Eu ainda não olhei aqui no sistema Tá bom? Que eu fiz lá no centro de Camassari Eles falaram que vai estar liberado dia 16 Mas hoje já é 14 Eu acho que já tá E deixa eu conversar com vocês, gente A minha ultrassonografia mamária Né? A ultrassom da mamária Deu algo de errado Como assim, gente? Deu algo de errado? Deu alguma coisa, gente A minha ultrassonografia mamária Deixa eu ver É, não tem nada aqui Eu não posso mostrar não Aqui, ó Minha ultrassonografia mamária Que eu fiz Eu vou tirar a foto, gente Daqui, ó E vou mostrar aí pra vocês Tá bom? Porque eu não posso É... Coisar aqui Pera aí Prontinho, gente Vou mostrar a vocês Deu isso aí Né? Na minha ultrassonografia mamária E, gente Eu não sei o que é que é Tá bom? Eu não sei o que é que é isso aí Eu sei que deu isso E... Aqui É o papel do resultado Dos exames de sangue Que eu já vou aproveitar Já vou olhar logo Se já estão prontos E teve outro também Que eu fiz, gente Que foi A... Ultrassonografia do tórax Deixa eu ver se eu acho aqui Já pra deixar os resultados Dos exames Tudo junto Pera aí Prontinho, gente Achei A ultrassonografia abdominal total Gente, eu fiz dia 2 De... De fevereiro Nem sei se vai funcionar mais Fevereiro Março Abril Maio Junho Já tem 4 meses Eu não sei se a... Ultrassonografia vale 6 meses Ou se vale... Ou se vale 4 Não sei Eu sei que... Eu fiz, né? Lá Aqui, gente, ó Aqui Os exames Aí agora a única coisa Que falta eu fazer É a transvaginal Que a médica pediu Que também já tá marcado Pra eu fazer Tá bom? É... A consulta é com o otorrino Eles marcaram Só que marcaram Pro mesmo dia Da minha ultrassonografia mamária E não teve como eu ir Não sei se eles vão cancelar Né? Porque já passou a data Ou o que é que vai acontecer Eu sei que a moça Me deu um número E mandou eu ligar pra lá E falar Né? Que eu não fui Porque tinha duas Consultas marcadas Pro mesmo tempo Então é isso Prontinho, gente Meus exames de sangue Já estão todos prontos E o de julho Só falta a urina Né? A urina que falta E teve um exame aqui Gente, que lá não fez Que é o antibiograma O antibiograma lá não fez Depois quando eu for pegar o resultado Eu vou ter que perguntar O porquê Lá não fez esse exame Se é porque não fazia Ou se é só porque fazia particular Né? Não sei Mas agora Deixa eu mostrar pra vocês Como é que tá a minha casa A sala tá assim Ó A sala tá assim E Uai, uai E a minha cozinha, gente Tá assim, ó Com alguns pratinhos pra lavar Algumas coisinhas sujas Botar a comida de ua Que ali tá sem Por isso que ela tá aqui No meu pé meando Botei a comida dela Que por isso que ela tava limiando Ó Fechar aqui direitinho E agora vou Lavar os pratos, gente Vou lavar esses pratinhos aqui Rapidinho Que daqui a pouco já é hora De buscar a Júlia Hoje o nosso almoço Vai ser aquele almoço Brasileiro Arroz e feijão Tá bom? Bota a poada de cá Porque a luz tá pra cá Peraí Prontinho Bora lá Lavar os pratos Não sei você, gente Mas eu sempre gosto De molhar A bucha Antes de lavar E agora eu faço o que? Eu separo Isso aqui foi Cola quente Eu separo os pratos Aqui E as vazias E aí eu começo a lavar pelos copos E vocês, gente? Começam a lavar por onde? Pelos copos ou pelos Pratos e vazias? E aí eu vou fazer o que? Tchau, tchau. Pronto, meus amores, indo buscar a Júlia Deixa eu só ajeitar isso aqui Esse fogão, gente, eu vou limpar na volta Que ele tá todo sujinho Mas Varrir, gente, aqui o chão Pera aí Varrir aqui o chão Olha, gente, varri aqui o chão Lavei todos os pratinhos que estavam aqui, ó Lavei, só tem essa garrafa aqui que tava na mesa Fiz já um suco Aqui, ó, um suquinho de limão Limão mesmo, tá bom, da fruta Pra eu e Júlia beber no almoço Limpei aqui a mesa Organizei aqui o sofá Varrir Aqui Varrir também aí o tapete, tá bom? E agora a única coisa que falta fazer, gente É passar esse cheirinho aqui, ó Que é desinfetante com um pouquinho de água Pra minha casa ficar cheirosinha E gostosa Arrumada ela fica porque a gata não desarruma E também Júlia não bagunça tanto, né? Ó lá Vai já passar aqui Olha, gente, encontrei esse negócio Nas caixas Né? Ó, esse aqui foi a gata A única bagunça que ela faz, gente, é tirar os tapetes do lugar Tirei, gente, o banheirinho dela daqui Botei lá pro banheiro Tá bom? Porque ela tava fazendo muita bagunça com a areia Então eu botei aqui, ó, debaixo da pia Como ainda não tem o armário, pode ficar aí Tá bom? E é isso Indo buscar a Júlia Não vou levar o celular Aquelas peças ali tá lavada Eu vou botar pra cá quando eu chegar Tá bom? Meus amores, voltei Amores, eu não sei Até qual parte eu gravei ontem Tá bom? Não me lembro Só me lembro que eu acho que eu falei pra vocês Que meu exame de sangue já tá pronto Que falta agora eu fazer a transvaginal Pra levar pra médica E pegar o resultado do exame de sangue Né? Eu acho que eu falei isso Mas hoje, gente, já dei uma organizada aqui na cozinha Já lavei alguns pratos Tá bom? Tem mais alguns pra lavar aqui Dei uma fermentada aqui Eu dei uma bisteca Que eu ganhei nas compras Tá bom? Aí dei uma esquentada nessa bisteca aqui Já tomei café Já dei café à Júlia A cabeceira dá pra mostrar Aqui, ó Já dei café à Júlia E agora eu tô botando aqui as coisas No seu devido lugar Né? Que eu tomei café Tirei, gente, minha suculenta daqui de cima Porque a gata aprendeu a subir Na mesa Tá bom? Ela tá crescendo E aí ela tá, gente Se soltando mais Entendeu? Mãe, posso falar? Se sentindo em casa Peraí, meu E aí ela tá se sentindo em casa E hoje, gente, eu fiz algo Ai, eu tô muito feliz Eu fiz algo Não ficou igual Igual Mas tá gostoso Parece que tá gostoso É fine Olha, gente Fiz um fine comestível Né? Não sei se tá bom Ixi, mãe Vou ter que botar a geladeira de novo Porque eu botei o açúcar E ele já tá derretendo Já? Uhum Aí tá mole Tá vendo? Aí, ó Mas aí, gente Eu vou cortar um pedacinho Pra Júlia provar E eu também vou experimentar, gente A segunda vez que eu tento fazer fine Na primeira vez não deu certo Que não soltou da forminha Para, filha De botar a mão É... Não soltou da forminha E dessa vez Vamos embora ver, né? Bora ver Fiz redondo Não, você provou só o açúcar Não vinha pra cá, não É... Dessa vez eu fiz nessa travessa mesmo Né? Mãe, pode falar? Pra ver se dava certo E vamos embora, gente Pode falar? Pode falar Oi, gente Eu tô aprendendo o alfabeto E você não sabe Porque a Júlia tava jogando Roblox Aí, gente É fine assim, Júlia Aqui Júlia tá... Júlia tá bem assim, gente Já? Ficou igual a gelatina É claro O fine é uma gelatina Só com a gelatina Mais fortinha Não ficou igual a fine? Ficou igual a gelatina mesmo Deixa eu provar Gente, o que é que eles fazem Pra gelatina Pra fine ficar com gosto de fine? Eu não entendo Hã? Não é ruim Mas também não é fine Olha A consistência Não, Júlia Mas tá a mesma consistência do fine Ó Ó, gente Ó Ó A mesma consistência Aqui, ó Durinha Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Um Ó Hoje eu tô aprendendo Quase o alfabeto todo Quer ver? Fala aí A B C T E F G H I J K L Isso aí Ela já sabe até o L Gente Muito pedacinho Você vai querer? Você vai querer? Ah, tava reclamando Dizendo que tava com gosto de gelatina Agora quer mais um pedaço A consistência ficou, gente A consistência ficou melhor Do que a outra Viu? Por quê? Porque a outra ficou Pega aí Que outro pedaço? Não, pode ficar aí É, a outra a gente ficou bem líquida E não queria sair daqui Já essa saiu Entendeu? Então vou comer Olha as suas texturas Ó A texturazinha Mãe, mas eu acho que aquele negocinho Que é igual a esse Tem que ser mais Mais Pra ficar igual ao filho E mais açúcar Ele bota açúcar Misturado E pra bater Então tem que ser Dois pacotes de gelatina E um pacote de gelatina Colou? Isso E aí também Bota açúcar Viu? Vou tentar, ó, gente Dei uma organizada na minha casa Renata, cadê o tapete? Botei pra tomar sol, gente Aqui, ó Aqui bate sol no quarto de Júlia Aí eu botei pra tomar sol Ó, eu aguento Minha plantinha, gente Eu botei aqui Pra tomar um solzinho Pela lei do condomínio, gente Na primeira assembleia que teve A síndica falou que poderia Deixar a planta Na janela Né? Se tivesse tela de proteção Se tivesse tela de proteção Poderia deixar Até porque não corre risco De cair E bater na cabeça de ninguém Por enquanto Eu deixei ela aqui Pra tomar sol Sozinho do dia, né? Porque ela tava sem tomar sol E já já eu boto ela Pra sala de novo Tá bom? É só porque ela tava sem tomar sol Ah, ganhei um vestido lindo, gente Lindo, lindo, lindo Olha isso Eu tô apaixonada Foi minha cunhada que mandou E eu tô apaixonada Nesse vestido, gente É esse aqui, ó Ele é tão lindo Que eu deixei até aqui No guarda-roupa de Júlia Pra não ter nada com ele Deixa eu abrir aqui Na cama de Júlia E mostro pra vocês Não, gente Vocês não tão entendendo Esse vestido A quantidade que ele é lindo, não Ó, a estampa dele É linda demais Ele é um vestido tubinho Canelado Que tem essas duas partes aqui, ó De babadinho Ó Aí ele tem um bojozinho É decotado O coisinha aqui Que você amarra O tanto que você quer Tá bom? Aí é de alcinha Você não precisa usar sutiã Porque já tem alcinha Tem esse coisinha aqui, ó Da barriga E ele é muito lindo, gente Ele é muito lindo Tô me segurando Todo mês Todo mês Eu me seguro Pra não ir pra um rodízio De japa Que tem lá em Vila do Atlântico Tem um rodízio de japonês, gente Lá em Vila do Atlântico E ele é 90 reais por pessoa Tá bom? 90 reais por pessoa Mas a pessoa come A vontade Entendeu? A vontade O tanto que ela quiser E eu tô, gente Assim, com muita vontade De ir pro rodízio De japonês Tô com muita vontade Já tem tempo Comer como japa E eu sei que é difícil E é caro Entendeu? Vou fazer derrubar Viu? Mas, gente Eu sei que vai ter um mês Que eu vou me dar esse luxo Até porque Graças a Deus, gente Eu faço tudo pela minha filha Quando eu posso Eu faço pela minha família também Porque não Fazer por mim, né? Fazer alguma coisa Que eu queira muito fazer Então vai ter uma vez aí Que eu vou Deixar de pagar alguma coisa Mas eu vou pro meu rodízio De japonês Fazer a minha vontade Porque já tem muito tempo Que eu só faço A vontade de Júlia A vontade dos outros Mas a minha não Então eu vou fazer isso E outra coisa Ganhei mais roupa Vou mostrar pra vocês aqui Peraí Olha, gente Ganhei essa saia Também linda Essa daqui Eu acho que vai até o meu pé, gente Porque eu não sou tão Grande, né? Eu tenho 1,50m Então ela é bem grandona Essa saia E aí ela tem Um coisinho de amarrar Do lado Eu ainda não vesti ela Pra ver se vai precisar De dar alguns pontinhos Mas eu creio que sim Tá bom? Eu creio que sim E esse sapato aqui, gente Ó Ele não tá tão novo Mas ele tá lindo demais E ele é um pouquinho Grande do meu pé É Mas como é sapato E é fechado Dá pra eu amarrar E ele não solta Quem é da época antiga Que se lembra Quando eu comprei Isso aqui pra Júlia Olha Eu comprei isso aqui, gente Em uma loja caríssima Do shop Paguei Peraí, mãe Foi na época, gente Foi com o meu primeiro dinheiro Do trabalho E foi Na verdade Foi o meu primeiro cartão De crédito Que eu tinha feito Da WebSquit E aí eu comprei ele, gente Em uma loja De um shop caríssimo Paguei 60 reais nele Aí Essa semana Eu botei pilha E Júlia tá amando Né, mãe? Ó lá Júlia tá amando, gente Mas é isso Vou guardar aqui Essa roupinha Aqui, gente Eu preciso de fazer Vários looks Pra festa De São João Porque Minha filha Oxe Minha mãe mandou um coco Minha filha vai ficar Na casa de minha mãe Tá bom? Então por isso Coco, eu nem sabia Que minha mãe Tinha mãe Me mandado um coco Essa gente Eu vou Quebrar o coco Minha mãe Gosta Minha mãe Eu amo água de coco Não gosto? Eu amo água de coco, gente Hum, tá bomzinho Só vai me dando Que a barulha de Tira-lhe lá Do casco Ai, que Deus Vou beber água Perdi um tantinho Mas água de coco Com a vida Nossa Hoje eu posso parar de gravar? Pronto, gente É isso Tchau